Música Quero dizer aqui da importância da aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Porque fortalecer o fisco brasileiro é fortalecer o Estado. É fortalecer o Estado garantindo direitos sociais. É isso que a gente precisa. Alguns querem desmontar o Estado. Nós não podemos aceitar isso como fato consumado. Garantir a ampliação da arrecadação é garantir mais recursos para a saúde, para a educação, para a assistência social. Sem contar o papel institucional que você consegue ter na diminuição da corrupção a partir dos instrumentos que possam garantir que o Estado brasileiro acompanhe não só a arrecadação, mas a circulação de recursos no nosso país. Todo o nosso apoio a essa iniciativa e parabéns a todas as entidades que articularam essa ação e essa audiência pública hoje aqui na Câmara dos Deputados. Música 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 Música